Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 3 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Suzano segue com inscrições abertas para o programa Escola de Motoristas e vai pagar auxílio de R$ 1.400, ações alusivas à Semana do Maio Amarelo, ao mês do Maio Amarelo, que visa combater as ações, as irregularidades no trânsito de Três Lagoas. Hoje, nós vamos receber aqui nos nossos estúdios a coordenadora que vai falar a respeito dessas ações que vão acontecer aqui em Três Lagoas. Vamos conversar também com o Padre Silvio, que vai falar da programação em comemoração ao dia de Nossa Senhora de Fátima. Hoje, nós vamos falar ainda também a respeito das notícias do setor policial e nós vamos agora com os destaques dele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco, queremos falar de uma filha que tocou a mãe de casa após ser questionado e que faria com o dinheiro do aluguel pertencente à idosa. E ainda também vamos falar de um homem que invadiu a casa da ex-mulher e ameaçou a família de morte e acabou preso após derrubar o portão com caminhona. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Baixa cobertura vacinal de seis imunizantes tem preocupado as autoridades de saúde aqui de Três Lagoas. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, vamos falar de esporte, vamos falar de natação, porque a equipe de Três Lagoas conquistou quatro medalhas. Dois atletas em destaque. Daqui a pouco, eu conto em detalhes. Combinado, Israel. Seis horas e trinta e três minutos. Agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão indica tempo quente e seco para a região leste de Mato Grosso do Sul. Não há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 37 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 36. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Isso é, a palavra é sexta-feira. Que beleza, né? Sextou, hein? Ainda mais que a gente teve essa parada no meio da semana, essa sexta ganha um outro colorido. É 21 graus neste momento aqui em Três Lagoas. Está gostoso, né? Tempinho muito bom, com 73% de umidade relativa do ar. E vamos aqui já abrir a janela para o céu de Três Lagoas. Bastante nublado, hein, Ana? Uma imagem muito bonita que o Alfredo está nos colocando agora aqui, que eu descrevo para você. E, olha, bastante nuvens, um horizonte assim, bastante carregado, o sol está lá por trás das nuvens. Será que a gente vai ter chuva hoje, Ana? Tem não, Antônio Luiz, tem não, não tem previsão de chuva. Vai ser mais um dia de calorão aqui em Três Lagoas, viu? Com sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul, a previsão do tempo para esta sexta-feira indica permanência de tempo seco, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Ainda são esperadas temperaturas acima da média e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25% e 45%. Além disso, com baixa probabilidade, espera-se pancadas de chuvas isoladas na região de Porto Murtinho e extremo sul do estado, devido à aproximação de uma frente fria, aliado ao fenômeno, o transporte de calor e umidade relativa com um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai podem favorecer a formação de instabilidade. Os termômetros em Campo Grande marcam inicialmente 23 graus e no decorrer do dia vai chegar aos 32 graus, nos horários mais quentes. Em Dourados, a mínima será de 22 e a máxima de 33. E aqui na região do Bolsão, Três Lagos, então, terá a mínima de 23 e máxima de 35 graus. Já em Paranaíba, a variação será de 21 e 34 graus, ou seja, mais um dia de calorão em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagos. Para hoje não tem previsão de chuva, para sábado e domingo também não. Vai ser o final de semana quente, viu, gente? De muito calor. Para o dia 9, que espera-se a chegada de uma frente fria, uma queda na temperatura a partir do dia 9. A gente sabe que cai pouquinho. É, vai amenizar esse calorão, viu, Totó? Mas por enquanto, viu, gente? Pode se preparar para o calorão desde o final de semana. Pode tomar bastante água, se hidratar bastante, porque vai ser um final de semana quente. Toma água, viu, Totó? Opa, sempre. Bastante líquido. Sempre, sempre. E líquido aí, no caso, é água aqui mesmo, tá? É água, tereré, tererézinho. Aquele suquinho de cevada não vale. Suco verde não, né? Só à noite. Seis e trinta e sete agora, seis horas e trinta e sete minutos. Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às seis horas e trinta e sete minutos. O Alfredo chega trazendo para a gente agora as primeiras informações do setor policial. Vamos saber das principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas. E é claro que, infelizmente, não poderia faltar, o que é muito lamentável, mas que já tem feito parte das estatísticas diárias aí da polícia, que são os boletins de ocorrência de violência doméstica. Mais um caso registrado em Três Lagoas. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Mais um caso. Ontem à tarde, a polícia militar foi chamada para comparecer no Orestinho, onde uma mulher de 42 anos estaria bebendo algumas bebidas alcoólicas com um homem de 34 anos, com quem ela mantinha um relacionamento. E durante essa bebedeira, o homem que já estava alcoolizado teria passado a ofender o filho dela com xingamentos e ela tentou intervir em defesa da criança e o homem não gostou. Teria passado também a xingar a mulher e a ameaçá-la de morte e se apoderou de um facão. De acordo com o relato da vítima, um vizinho teria intervido na situação e até a chegada da polícia militar, que deu voz de prisão ao homem e o levou junto com a mulher para a delegacia. Lá, a polícia fez o boletim de ocorrência de violência doméstica por injúria, ameaça e agora a vítima pediu uma medida protetiva de urgência para ficar afastada do autor com medo de ser morta ou de sofrer algum tipo de violência doméstica física ou até mesmo o filho. O homem prestou depoimento, foi autuado e liberado e vai responder o processo em liberdade. Também no período da tarde, Ana, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Vila Aro, aonde um homem com um caminhão F4000 jogou esse veículo contra o portão da companheira, aonde ele, inconformado ali contra o relacionamento, passou a ameaçar a mulher e também o filho. A polícia militar foi chamada, deu voz de prisão ao homem que foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça, dano e invasão de propriedade e também aí vai responder por esse crime de violência doméstica, Ana. Intentável, né, Alfredo? Muitos casos de violência doméstica registrados aqui em Três Lagos, mas nós tivemos um outro caso também de uma idosa, Alfredo, que teve que acionar a polícia contra a própria filha. Isso mesmo, Ana. A idosa, com 84 anos, já com o avançar da idade, com os problemas físicos causados por conta da idade avançada, precisou ir morar com uma das filhas. Ela tem duas filhas e estava sob a tutela de uma das filhas. Filha essa que administrava os bens dela, que, segundo informações, ela teria alguns imóveis de aluguel aqui em Três Lagos, e essa filha teria ficado responsável por cobrar esse aluguel, receber o aluguel, a aposentadoria dela, pagar as contas no mês e repassar para essa idosa o restante do dinheiro. Só que, segundo a idosa, há alguns meses não estaria vendo esse dinheiro e a filha, após fazer o consumo de bebidas alcoólicas, teria passado a gastar esse dinheiro, se apoderando do dinheiro que seria da idosa. Depois de muito questionamento, a idosa contou que teria sido ameaçada, ofendida e xingada pela própria filha, que teria atocado da casa. Dito para ela ir embora, que não queria mais dor de cabeça. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social foi chamado, o CRES, e começou a acompanhar o caso, onde a tutora que foi ali ver a situação da idosa também teria sido ofendida, e chamou a polícia militar. Para os policiais militares, a mulher disse que não queria mais dor de cabeça e que era para a mãe procurar outro lugar. Mãe essa que precisou ir morar com a outra filha, aonde agora está residindo, e a polícia abriu o inquérito para apurar o caso, aonde foi registrado o boletim de ocorrência de posse regular de outros meios, ou seja, se apoderando aí da renda dessa idosa. Agora essa mulher vai ser investigada pela Polícia Civil, vai ser convidada a comparecer na primeira delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimento, e a idosa agora segue com a outra filha, aonde está morando, e ela espera voltar a ter acesso novamente ao celular, à aposentadoria dela, e também a renda extra que ela teria feito durante anos de vida com essas casas que ficaram de aluguel. Ainda durante essa ocorrência, Ana, a polícia militar foi chamada no local para auxiliar a idosa a retirar os bens dela que estavam dentro da casa, e esta filha estava tentando impedir que o pessoal do CREAS e a idosa retirasse, como algumas vestes, alguns pertences e aparelhos celulares. Após uma grande negociação, foi feita a retirada desses produtos e levados para casa da irmã que ficou sobre a responsabilidade de cuidar da própria mãe que está aí com 84 anos e passando essa dor de cabeça, Ana. Que triste, né, Alfredo? Muito triste mesmo, lamentável esta ocorrência. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Agora são 6 horas e 43 minutos, 6 e 43. E atenção, gente, quem vai prestar o concurso público aí para o governo federal, tá? Milhares de pessoas devem realizar o concurso para o servidor público federal neste domingo em todo o Brasil. Em Três Lagoas, né, Três Lagoas será uma das cidades onde vai acontecer a aplicação das provas aqui em Mato Grosso do Sul. O Emerson Willian tem mais informações. O concurso nacional unificado acontece neste domingo, dia 5 de maio, em todo o Brasil. São mais de 2 milhões de inscritos, 34 mil em Mato Grosso do Sul. Ainda assim, foi um dos estados que menos teve inscrições no país. Os candidatos vão disputar 6.640 vagas em 21 diferentes órgãos federais. Quatro cidades vão sediar os locais de prova no estado, sendo elas Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Aqui no município serão cinco locais de prova. Foram selecionadas quatro escolas estaduais e a faculdade AMs. Ao todo, mais de 2.500 candidatos irão realizar o concurso nacional unificado em Três Lagoas. A consulta do local de prova pode ser realizada na página do participante, disponível no site da Fundação Sesgran Rio. O exame será dividido entre os períodos matutino e vespertino. Pela manhã, os portões terão abertura às 6h30, com fechamento às 7h30. As provas serão aplicadas às 8h, com duração de 2h30. Na parte da tarde, os portões terão abertura ao meio-dia, com fechamento a 1h. A partir de 1h30, as provas começarão a serem aplicadas, com duração máxima de 3h30. Os horários são de Mato Grosso do Sul. Candidatos poderão apresentar documentos digitais originais ao entrar nos locais de prova. Não serão aceitos prints ou fotos e nem cópias autenticadas por cartórios. Não será permitido o uso de qualquer aparelho eletrônico no local, sob pena de anulação da participação no exame. Serão permitidas apenas canetas esferográficas de cor preta para o preenchimento do gabarito. Os candidatos não poderão sair do local com o caderno de provas por questões de segurança. As questões serão divulgadas na parte da noite de domingo. O monitoramento dos locais de prova será reforçado neste domingo e deve contar com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública no Estado. O concurso será o maior realizado no país. Mais de 215 mil trabalhadores estarão atuando na logística de aplicação das provas. Mulheres entre 25 e 34 anos são a maioria entre os candidatos. Os cargos de técnico em indigenismo e técnico em informações geográficas e estatísticas, ambos de nível médio, foram os que tiveram o maior número de inscritos. Dez dos cargos ofertados pelo concurso terão como local de trabalho a cidade de Campo Grande, nos Institutos de Ciência e Estatísticas, o IBGE, e no de Reforma Agrária, o INCRA. Está aí, né, você que se inscreveu, então, para participar deste concurso público, né, que em Três Lagoas, cinco locais vão acontecer a aplicação das provas. Seis horas e quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis, e seguem abertas as inscrições para o programa Escola de Motoristas Profissionais. Os participantes recebem uma bolsa auxílio no valor de mil e quatrocentos reais no final do curso. Acompanhe a reportagem. O programa Escola de Motoristas Profissionais é uma iniciativa da Suzana em parceria com o SESC Senat, em Três Lagoas. A iniciativa visa qualificar profissionais da região, principalmente mulheres, para ingressar no setor de logística florestal. O gerente de logística florestal da Suzana, em Três Lagoas, Gustavo Reine, que destaca essa parceria. A parceria com o SESC Senat, nós criamos a Escola de Motoristas por dois motivos. Para atender uma demanda cada vez mais pujante, uma demanda cada vez mais latente por profissionais do segmento de transporte florestal e também para capacitar melhor essas pessoas. A tecnologia do transporte florestal está evoluindo ano após ano. E nós precisamos, por outro lado, capacitar os nossos profissionais para que eles consigam corresponder à altura a essa tecnologia, para que eles consigam usar a tecnologia a favor da segurança e da produtividade. Para trabalhar como motorista profissional, se faz necessário ter esse curso. O mundo que nós vivemos, nós precisamos entregar, em primeiro lugar, segurança operacional. O transporte florestal, ele exige isso. Nós precisamos ser referências em questão de segurança. E para isso, nós precisamos conhecer o equipamento. Sem capacitação, a gente não consegue atuar na tecnologia. E sem desenvolvimento de novos, formação de novos motoristas, muito menos. Então, nós estamos coincidindo esses dois objetivos e firmamos uma parceria com o SES Senat para a gente conseguir formar novos profissionais capacitados na tecnologia. A iniciativa visa qualificar profissionais da região, principalmente mulheres, para ingressar no setor de logística florestal. Ao todo, são 24 vagas ofertadas para a formação gratuita. E ao final do curso, os profissionais receberão uma gratificação no valor de R$ 1.400. Notadamente, o segmento de transporte florestal, ele é preenchido, na sua maioria, por homens. Mas as mulheres que operam conosco, e nós temos algumas mulheres no transporte florestal, elas se saem muito bem. Em alguns casos, muito melhor do que os homens que estão há muitos anos na operação. Os indicadores delas de segurança são muito melhores. Os resultados de produtividade idem. Então, nós pensamos em trazer mulheres para esse segmento. Vamos formá-las, vamos dar capacitação, vamos propiciar treinamento prático e teórico para que elas consigam se inserir no mercado de trabalho. Então, para as mulheres que atendam aos pré-requisitos e queiram ter uma nova profissão e adentrar esse mundo, é essa oportunidade perfeita. Por outro lado, a Suzano valoriza demais e trabalha muito a questão de diversidade. Nós estamos muito atentos a inserir todos os públicos da diversidade no dia a dia da empresa. E essa oportunidade vem acalhar para nós trazermos muito mais mulheres para esse cenário. O gerente explica que o programa é uma grande oportunidade para o ingresso das pessoas ao mercado de trabalho. Alguns alunos acabam sendo contratados pela Suzano. Mas a ideia é disponibilizar profissionais capacitados para o mercado de trabalho para uma área que tem tido muita demanda. Hoje, trabalha com empresas parceiras no negócio florestal. Então, nós vamos oferecer esse banco de currículos de pessoas recém-formadas no curso para as nossas empresas parceiras. A Suzano está em franco crescimento, a região está em franco crescimento. Mas, especificamente na Suzano, nós estamos inaugurando uma fábrica em Ribas do Rio Pardo aqui do lado. A nossa fábrica aqui em Três Lagoas, que, diga-se passagem, é uma das maiores da operação de celulose do mundo que está aqui conosco, ela também está em franco desenvolvimento. Então, nós precisamos de pessoas capacitadas e cada vez precisaremos mais. Porque a Suzano sempre investirá no crescimento do seu negócio. Mas elas podem também servir como para outros mercados, não só para a Suzano. A ideia da Suzano e do SESC Senat não é capacitar exclusivamente para a Suzano, mas sim para o mercado. Claro que nós pretendemos utilizar toda essa mão de obra nas empresas parceiras da Suzano. Mas, por que não falarmos em disponibilizar para o mercado regional? Os interessados devem procurar o SESC Senat, que fica na Avenida Júlio Ferreira Xavier, a antiga Avenida Ponta Porã, ao lado da Faculdade Aemes, ou podem também ligar no telefone do SESC Senat. O curso está previsto para iniciar no dia 22 de maio e segue até o dia 3 de julho, em período integral das 7h30 às 18h, com intervalo de duas horas para o almoço. O coordenador de desenvolvimento profissional do SESC Senat, Tales Maciel, explica quais são os temas abordados. É um curso de mais de 120 horas de programação. Nós pensamos tanto da parte de perfil profissional, ética profissional, relacionamento interpessoal, legislação. Nós temos programação com o simulador de direções, onde o condutor, o aluno, ele passará por diversas situações simuladas para que ele possa adquirir mais experiência. Temos a programação prática veicular, noções de prevenção de acidente, noções de prevenção a tumbamento. É um curso completo para que esse aluno saia daqui mais preparado para assumir o mercado de trabalho como condutor de veículos pesados. Tá aí, gente. Olha aí, uma ótima oportunidade, né? 26 vagas ao total para quem pretende trabalhar como motorista profissional, né? Para essas empresas aí de celulose e qualquer outra, né? Que exige aí todos esses critérios, que exige a carteira E, inclusive, vocês podem fazer esse curso, é gratuito, não paga nada. E ao final do curso ainda, vocês vão receber um auxílio, uma bolsa auxílio, no valor de R$ 1.400. É uma grande oportunidade. Em alguns casos, a Suzana acaba contratando, ou ela oferece essa mão de obra qualificada para as empresas prestadoras de serviços. Então, é uma oportunidade para quem pretende ingressar ao mercado de trabalho. Estou aqui com um recadinho da Sayuri Baez. Ela diz, Ana, eu tenho uma amiga que é PCD e cadeirante. Ela tem conhecimento na área administrativa. Não conseguimos oportunidade de trabalho em lugar nenhum. Se puder nos ajudar, a Suzana, inclusive, está com... Tinha, pelo menos, estava com 30 vagas abertas aí para PCD, né? Para os portadores de deficiência e de necessidades especiais. Enfim, precisa ser verificado porque algumas pessoas não têm conseguido entrar no mercado de trabalho. A Casa do Trabalhador também tem feito um trabalho muito bom nesse sentido de ajudar a inserir as pessoas no mercado de trabalho. E é importante que essas empresas dêem oportunidade. A gente tem visto muitas vagas destinadas para os PCDs, né? Várias vagas abertas aí. Então, precisa ser verificado porque algumas pessoas não têm conseguido ingressar no mercado de trabalho. Seis e cinquenta e quatro agora, seis horas e cinquenta e quatro minutos, a gente fala sobre saúde porque a Central de Imunização tem relatado baixa procura por vacinas essenciais a crianças e a grupos prioritários como os idosos e gestantes. Um exemplo é a vacina contra a febre amarela, que por conta do surgimento de novos casos, tem preocupado o país. O município de Três Lagoas tem sofrido uma baixa adesão a imunizantes essenciais tanto para crianças quanto para grupos prioritários, como idosos, gestantes e puérperas e pessoas com doenças crônicas. Segundo dados da Central de Imunizações, seis vacinas estão com um percentual baixo de cobertura, sendo quatro de rotina e duas de campanha, tais como as que são contra o rotavírus, febre amarela, covid-19 e a pneumocócica. As vacinas contra a dengue e a gripe, que fazem parte de campanhas, também entram na lista. Isso tem deixado o município em alerta, como salienta a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja. A vacina está disponível, as unidades estão todas atendendo com o horário estendido, ficando abertos, inclusive na hora do almoço, então a gente está apto a receber essa população. Então a população tem sim que ter essa noção do perigo que as suas crianças estão tendo de não se vacinar. Então a gente tem divulgado essas informações e solicitado, fazendo um apelo para que a população venha a aderir à vacinação e estar gratuitamente protegida contra essas doenças que podem ser graves quando a gente fala da primeira infância. A pneumocócica é aplicada na faixa etária entre seis meses e um ano e está com 83% de cobertura. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 95%. A vacina contra o rotavírus, aplicada em crianças de até oito meses de idade, tem apenas 83% de cobertura. A meta é de 90%. As doses contra a covid-19, que foi incluída no calendário essencial neste ano, só chegaram a 30% de vacinados entre seis meses e cinco anos de idade. A meta é de 90%. O imunizante contra a dengue, que tem como grupo prioritário entre 11 e 14 anos de idade, atingiu apenas 23% de vacinados. A meta é de 90%. A vacina contra a gripe, que agora está disponível para qualquer pessoa acima de seis meses, só atingiu 28% do público-alvo. A meta é 90%. A baixa cobertura vacinal do imunizante contra a febre amarela é a que mais tem preocupado as autoridades de saúde. As doses são aplicadas em crianças a partir de nove meses de idade e atingiram, até o momento, apenas 85% de cobertura. O preconizado pelo Ministério da Saúde é de 95%. Entre 2023 e 2024, foram quatro casos confirmados de febre amarela no Brasil. Das quatro confirmações, três morreram por decorrência da doença. A morte mais recente ocorreu em Lindóia, no interior do estado de São Paulo, na semana passada. A proximidade de território com o município de Três Lagoas deixou a saúde do município em alerta. Mas não é só uma questão de número. A gente sempre fala que os números, na verdade, reportam a uma realidade. Isso quer dizer o quê? Que as nossas crianças, os nossos munícipes, estão suscetíveis a adquirir alguma dessas doenças. Principalmente o que nos preocupa, a febre amarela, por conta da questão sazonal. O Programa Nacional de Imunização está instituído no país já há quase 50 anos. Desde 1973, o país oferece vacina para os municípios para que as crianças, os indivíduos, possam se vacinar. Então, são vacinas consagradas. A vacina de febre amarela, sempre a gente falava, vai viajar para a área da Amazônia, é legal, tem que se vacinar. Hoje, ela está instituída em todo o Brasil, para as crianças com nove meses de idade, uma segunda dose aos quatro anos. Então, o indivíduo até menor de cinco anos, ele tem que estar imunizado com as duas doses de febre amarela. Para a coordenadora, as vacinas têm atuado na proteção coletiva destas doenças há muitos anos, o que ela aponta ser o motivo pela baixa adesão no cenário atual. Por exemplo, vamos falar da polimielite. Nós estamos aí protegendo nossas crianças já há muitos anos contra a polimielite, então hoje não é uma doença comum, mas na infância. Então, a ausência da visibilidade de uma criança com sequela permanente por conta da polimielite leva muitas vezes a população a uma percepção de que essa doença não existe mais. Então, o vírus, ele existe, as bactérias, elas estão sim circulando. Então, quando a gente não vê aquele caso, a gente acha que não precisa, depois eu levo para vacinar. E isso pode ser uma coisa grave, porque o rotavírus, como nós falamos, pode levar a criança ao óbito em 48 horas. Então, a falta de casos positivos dentro do município, eu acredito que seja isso. E as pessoas acabam deixando para depois, todo mundo muito ocupado, todo mundo com muitas tarefas, acaba deixando para depois. Mas, se temos um caso de meningite ou de pneumonia dentro da nossa casa, esse caso para nós acaba se tornando 100%. Todas as vacinas estão disponíveis de forma gratuita nas 16 unidades de saúde de Três Lagoas, que têm funcionado em horário estendido até às 6 da tarde. Olha aí, gente, não é importante se imunizar? Muitas doenças voltando. Olha a preocupação agora com a febre amarela. Tem vacina disponível. A vacina contra a gripe também, gente, foi liberada agora para todas as faixas etárias, acima dos seis meses. Qualquer pessoa pode tomar antes, estava apenas para os grupos prioritários, mas devido à baixa procura, foi aberta para toda a população. Acima de seis meses aí, vocês podem procurar as unidades de saúde para se imunizar contra a gripe. Muitos casos de influência voltando. A capital, Campo Grande, por exemplo, está vivenciando um surto de casos de influência. Então, tem vacina disponível, é de graça. A gente procura se imunizar antes da chegada do inverno, viu? Chega o período do inverno, muitos casos de gripe, as pessoas com vários problemas respiratórios, acaba superdotando a UPA, as unidades de saúde. Então, se previna. Toma vacina antes, antes de chegar esse período aí de frio, antes de aumentar ainda mais os casos de síndrome respiratória aguda, como a gente tem visto lá na capital e em outras cidades. 7 horas e 1 minuto agora, 7 e 1. Antônio e Luiz, a gente fala agora do Café com Negócios e hoje a gente vai fazer o sorteio de quatro convites. Isso mesmo, bem lembrado, Ana. Ontem nós não fizemos o sorteio, então os de ontem vão para hoje. São dois pares de ingressos para você participar desse Café com Negócios que acontece dia 15 de maio, a partir das 7 da manhã, no Papilon Buffet. E eu quero destacar aqui quem são os convidados. A Carla Jorge é uma delas, que é empresária, relações públicas, especialista em comunicação e marketing estratégico e também pós-graduada em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. A outra convidada vai ser a Vandressa Borges, ela que é contadora, empresária, advogada, especialista em direito empresarial, trabalhista, tributário e cível e consultora empresarial aqui de Três Lagoas. E vão ser mediados pelo Márcio Viegas, que ele é treinador comportamental e mentor de negócios, fundador do SIR, Desenvolvimento Humano e Auto Performance, também franqueado da Influx English School. Nesse dia 15, então, 7 horas da manhã, encontro marcado com esse bate-papo, olha, sensacional. Além de um café maravilhoso também, muita informação para você no Café com Negócios. É fácil participar aqui do sorteio dos convites, 3509-7500, coloca a palavra café e no finalzinho do RCN Notícias, a gente faz o sorteio. É isso aí, bora participar? Gente, é facinho, viu? 7 horas e 2 minutos, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Apoio, estoque materiais de construção, Capitão Olinto Mancini, 3565, Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira, Cincart, tudo por você, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente. Você já conhece o Cincart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Cincart, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. Cincart. Tudo por você. Fale com a Cincart. Watts. 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio, JVN Aço, Ener3, Soluções Inteligentes e Sebrae, a força do empreendedorismo brasileiro. Realização, Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, às 7 horas e 5 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Falo para você agora sobre tradição, confiança e qualidade no atendimento há mais de 104 anos aqui em Três Lagoas. Eu estou falando do Hospital Auxiliadora, onde tudo isso é levado em conta para a sua saúde. Lá no Hospital Auxiliadora, você conta com pronto atendimento de convênios e tem tudo o que você precisa para a sua saúde. São 15 médicos clínicos, especialistas, todos os dias, o dia todo. São médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E tem também os convênios atendidos, além do particular. Hospital Auxiliadora, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7 horas e 6 minutos agora, 7 e 6. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Para você que está interagindo com a gente, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada pela participação. Quero agradecer aqui a audiência da Lúcia Rodrigues, do Ari Costa, da Marilói também na sintonia, a Cida Teraoca, né Cida? A Lourdes Neres, a diretora da Escola Jomap, né Lurdinha? Obrigada pela audiência, querida. A Rosana Magalhães, o Reinaldo Rojas, obrigada Reinaldo pelo carinho. A Rose Barbosa, a professora Gedalva Tenório, né? Professora, obrigada pela audiência. E ela disse que o Rio de Janeiro está movimentadíssimo. Não é para menos, né? Com a Madonna, a rainha do pop, ela está dizendo que adora, né? A diva do pop e o povo carioca está todo feliz, né? Não se fala outra coisa. Ah, é verdade. A gente vai ser da visita da Madonna, né? Do show da Madonna. Um milhão de pessoas, show para um milhão de pessoas, hein? Isso. Ontem, quando ela fez a passagem de som, ensaios, inclusive com uma máscara verde. Mas já, quando não aguentou o calor, né? Imagina como é que... Já está reclamando. Mas já causou um furor só no ensaio. Imagina como é que vai ser no show amanhã. Pois é, né? Quero agradecer a Margarete Lopes também na audiência. Ana Margarete, sextou, graças a Deus, chegou a sexta-feira. O Francisco Bandeira Carvalho, o Roberto Bernardes na audiência, o Daniel Alves também aqui comigo, lá o Denir Alves, a Gislene Espíndola também na audiência. Obrigada, viu, Gislene? A Cidmara Lopes, o Jadir Mercante. Obrigada, Jadir, pela audiência, pelo carinho. A Rose Moreira também na sintonia. Quem mais mandou recadinho para a gente aqui? O Luiz Henrique Carvalho, o Gustavo Oliveira na audiência. Obrigada, viu, Luiz, pela sintonia. O Jean Carlos, lá na Casa do Trabalhador também, né, Jean? Obrigada, viu? Eles estão lá assistindo o RCN Notícias. Um abraço para todos aí na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas, sempre na audiência aqui do RCN Notícias. Um ótimo dia de trabalho para vocês. Sete horas e nove minutos. Sete e nove. A gente fala agora a respeito de um evento que acontece neste sábado. Neste sábado acontece em Três Lagoas a primeira Copa Estadual de Biribol. A competição vai reunir atletas de diversas cidades e o repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina. E vem atletas de outras cidades para Três Lagoas neste sábado, viu? A exemplo disso temos atletas de Dourados, Campo Grande, Paranaíba e com certeza do interior paulista da cidade de Andradina. Sobre o primeiro torneio de Biribol que acontece aqui em Três Lagoas, eu vou conversar com Cláudio Roberto, ele que é organizador, mas popularmente conhecido como Jacaré. Vamos falar da equipe de Três Lagoas. Quem são esses atletas? Bom dia. Nós aqui em Três Lagoas, felizmente nós temos quatro equipes femininas e temos três equipes masculinas. Quer dizer, é a maior quantidade de equipes no município representando o Mato Grosso do Sul e nós estamos ligados com a Liga Nacional de Biribol, com a Federação de Biribol de São Paulo, com a Liga de São Paulo também, a região de Arassatuba, Birigui, onde nós estamos aí no nível de primeiro, segundo, terceiro lugar disputando na Liga Nacional. Nosso time de Três Lagoas está muito bom, está muito bem representado e eu acredito que vai ser um sucesso. Agora, professor, vamos falar aí desse torneio, qual é a expectativa desse torneio, já que temos aí disputas tanto no masculino quanto também no feminino? Sem dúvida. Nós estamos aí com cinco equipes, quatro equipes femininas e três equipes masculinas. Eu acredito que nós vamos sair na cabeça. Estamos com vontade de sair na cabeça, mas a expectativa é muito grande. A gente está aguardando aí Campo Grande, Paranaíba e Dourados. A gente não conhece o time de Campo Grande e de Dourados. Paranaíba a gente já conhece, tem condições de ganhar. Agora nós vamos brigar com Campo Grande e Dourados. Mas eu acredito que Três Lagoas, nós estamos com uma equipe muito boa masculina, uma equipe muito boa feminina. Nós estamos no primeiro nível, disputando em nível nacional. Eu acredito que vai ser um sucesso. Se Deus quiser, a nossa equipe de Três Lagoas vai ser a campeã. Agora, professor Cláudio, essa é a primeira etapa da Copa Estadual e as próximas disputas. Então, nós estamos fazendo agora a primeira etapa, dia 4, agora no início às 9 horas da manhã. A entrada é franca, não paga nada. Vamos fazer aqui sorteio de brindes. Pegamos aqui do comércio, uma ajuda do comércio aí, dando brinde para a gente. Nós vamos fazer o sorteio para os participantes e também para os convidados, para a torcida. Quero convidar a população em geral, não paga nada. É um espaço muito bonito aqui no nosso Colégio Objetivo. É um espaço agradável e vai ser uma grande festa. Eu acredito que vai dar mais ou menos umas 100 pessoas, 200 pessoas no evento. E participando aqui, as equipes de fora e mais de Três Lagoas, vai dar uns 70, 80 atletas. Vai ser um evento muito bom. A primeira etapa da Copa Estadual também vai marcar o lançamento da Federação Estadual de Biribol. Isso, bem lembrado. Nós estamos levantando o Biribol através desse campeonato, que é a primeira Copa Estadual. E depois disso, nós vamos participar e tentar fazer a federação, fundar a Federação do Estado de Mato Grosso do Sul, no qual a federação está parada. E eu sou candidato a presidente da Federação de Biribol de Mato Grosso do Sul. Já conversamos com a Funda Esporte, conversamos com a Sejuvel. Nós temos o apoio dos dois e vamos para a frente. Vamos tentar fundar a Federação do Estado de Mato Grosso do Sul, que é muito importante para o esporte do nosso estado. Tá certo, professor Cláudio, que carinhosamente também é conhecido como Jacaré no meio da turma do Biribol. Só para reforçar, então, a primeira etapa da Copa Estadual de Biribol acontece neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Colégio Objetivo. Volto aos estúdios. 7 e 13 agora, 7 horas e 13 minutos. Obrigada, Israel, pela tua participação. A gente fala agora sobre o direito de brincar, gente, porque crianças e adolescentes agora são amparados pela lei para que possam ter o direito de brincar e receberem um apoio emocional de pais ou responsáveis sobre a educação nos lares. O principal foco é o benefício psicoemocional que ambos conceitos apresentam na formação desses jovens. A reportagem é do Emerson William. Catiane é mãe de três jovens, duas crianças e uma adolescente. Ela foi levar os dois mais novos para brincar na Lagoa Maior e conta que essa interação é um incentivo que ela se dedica na criação dos filhos. Ah, eles têm bastante brinquedos para estar brincando tanto dentro de casa ou quando a gente vai passear, eles levam na sacola para brincar e também tem bola para eles brincar de futebol, brinca de pega-pega, que é muito importante, que é da nossa época, né? Que hoje em dia quase ninguém lembra o que é pega-pega por causa do celular, não sabe o que é pega-pega, esconde-esconde, bandeirinha, essas coisas. Então eu ensino eles a fazer. A Kelly vê como essencial que o filho tenha o mesmo acesso às brincadeiras que ela teve na infância. A criança tem que sair um pouco do celular, incentivar a criança mais nas brincadeiras saudáveis, né? Que isso faz bem para as crianças. Quando você era criança, você também brincava? Mexi muito, brincava bastante. Você viu o quanto isso é importante e quer repassar isso para o seu filho, né? Sim, com certeza. O Victor acredita que toda criança deve ter contato com meios mais concretos e menos superficiais e tem exercitado isso em casa. O convívio social, né? O convívio social totalmente muda. Tipo, aprende a lidar com pessoas, aprende a lidar com situações tipo o não, né? Que às vezes a criança não sabe lidar no começo, mas querendo ou não, a frustração vai levando ele a ter mais hábitos sociais. O governo federal sancionou recentemente uma lei que institui o direito de brincar e o exercício da parentalidade positiva a crianças e adolescentes, tanto por meio do Estado quanto por relações afetivas de parentesco. A ideia é fazer com que ambos os conceitos se tornem mais presentes na educação infanto-juvenil, focando nos benefícios psicoemocionais. A lei institui que a União, Estados e Municípios devem atuar em conjunto com pais e responsáveis para promover ações de políticas públicas que garantem o direito de brincar e o apoio à saúde física e mental de crianças e adolescentes, prevenindo violências e violações de direitos. Para a psicopedagoga Daniela Alcamin, é essencial que os pais incentivem as crianças a terem momentos de interação com outras crianças. Segundo pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 92% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já possuem algum tipo de aparelho eletrônico, sendo em grande parte o celular. Devido à tendência de crescimento deste cenário, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que estes jovens devem ter o acesso limitado às telas, que varia entre uma a três horas em crianças acima de dois anos, e menores desta idade não deveriam ter acesso, segundo a orientação destes especialistas. Para a psicopedagoga, há outras alternativas que podem incentivar a mais momentos de qualidade entre pais e filhos e outras crianças. E a gente está vendo cada vez menos crianças brincando na rua, crianças tendo esse direito restringido por conta da tecnologia, da correria. Por que é preciso a criança brincar? Durante as brincadeiras, durante a infância, diversos neurônios estão em conexão, muitas coisas estão acontecendo, movimentos, habilidades estão sendo exercidas, Então, quando isso é restringido à criança, a criança deixa de criar, a criança deixa de planejar, a criança deixa de interagir, e isso é fundamental para um bom desenvolvimento da criança, não só no presente, como no futuro também, principalmente no futuro, para lidar com as ações do dia a dia, né? Porque a brincadeira, ela prepara para uma realidade. Então, dentro da brincadeira, a criança, ela cria situações para lidar com a vida real. Então, quando isso é restringido à criança, ela não tem condições, a maioria das vezes, de lidar com situações e acaba sendo prejudicada. O exercício da parentalidade positiva na formação do cognitivo infantil também merece ganhar espaço nas famílias. A psicopedagoga orienta que as crianças também precisam ser ouvidas para expressarem melhor os sentimentos. A olhar a criança, a deixar a sociedade adulta, deixar de ser a centralidade do processo e ser a criança, né? Porque a gente, até é um exemplo bem simples para que vocês entendam a parentalidade positiva. Quando uma criança chora, a gente tende a falar para ela ficar quietinha, ficar no canto, mas quando é um adulto, quando é um amigo, a gente fala o que está acontecendo, a gente acolhe. Então, a parentalidade positiva é o acolhimento, é o abraçar, é o observar a necessidade da criança num todo, né? Porque às vezes a gente, enquanto adulto, está a vida corrida, às vezes vem uma criança, ô tio, ô tio, deixa eu ver, deixa eu falar. Não, agora não, a gente nem escuta a criança. Então, é o acolher, é a conexão, a melhor palavra é a conexão. Mas a lei também orienta que o poder público deve acompanhar as famílias neste método educativo, algo que Daniela avalia que o município de Três Lagoas tem cumprido. E eu observei nas escolas a implementação de parques. As escolas estão recebendo parques novos. E os meus alunos, assim, um beijo para os meus alunos também, estão enlouquecidos. E como professora, no planejamento escolar, nós devemos colocar momentos de brincadeira, interação com atividades que a gente precisa de intervenção. Essa palavra que tinha me fugido da memória. de intervenção, então a gente consegue, sim, interagir com o brincar. Na cidade teve agora, essa semana, o Rock em Rua, adorei o nome. Foi um evento de rock, mas ali também tinha alguns brinquedos para criança. Teve a noite na praça, se eu não me engano, porque eu vi até há pouco tempo, está trazendo alguns movimentos para algumas vilas. E a Seja o Velho também trabalha em conjunto com alguns parques, com alguns brinquedos. E isso é muito bacana, né? Porque existe a brincadeira livre e existe a brincadeira mediada, que, independente disso, são brincadeiras, mas que proporcionam esses momentos de interação. sete e vinte agora, sete horas e vinte minutos. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Muito obrigada, Paulinha, pela participação. O Richard também na audiência. Lembrando, viu, gente, que no final do RCN Notícias de hoje, nós vamos fazer o sorteio de quatro convites para o evento Café com Negócios. Várias pessoas já participando através do 3509-7500. É só você mandar a palavra Café para o nosso WhatsApp, 3509-7500. No final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio de quatro convites para você participar deste evento. O Kaique Antônio também na audiência, o Vanildo Alves Beguelini na sintonia, a Margarete Lopes, o Luiz Augusto, Alucimar também na audiência, né, Lu? A Lu disse que eu estou com carinha de sono hoje, carinha de cansada, sexta-feira, né, Lu? Foi no show dos Jardim e Jardim. Foi nada, Totó. Quando tivesse ido, não foi, não é cansaço mesmo, viu, gente? Chega sexta-feira, hoje falava. É, verdade, a semana pega. Deixa eu aproveitar um ensejo aqui, Ana, mandar um abraço aqui. A Elda, a filha deles, me interpelou lá na farmácia e falou assim, eles não deixam de assistir uma manhã. Eles moram no bairro Eldorado, é a Maria do Carmo e o José Raimundo, um bom dia especial para eles, que ficam ligadinhas sempre aqui no RCN Notícias e puxaram a olheira da Elda. Eles sempre nos veem ali na farmácia. E não manda alô. E não manda alô, poxa vida. Como que é, dona Maria? Maria do Carmo e o seu José Raimundo. Bom dia. Dona Maria, seu José, obrigado, queridos, pela audiência aí no Jardim Eldorado. A filha, que trabalha numa farmácia, também todos os dias na audiência, né, Totó? Que bacana. Muito legal isso. Obrigada, viu, gente, pela sintonia, pelo carinho de vocês. E fiquem à vontade. Vocês podem interagir com a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 3509-7500. Sempre que puder, manda mensagens para a gente, o seu bom dia, para a gente interagir com a nossa audiência. E pode comentar também como que está o teu bairro aí, falar da situação, sugerir pautas, enfim. Nós estamos aqui para ouvir a população. 7h22, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. R.C.M. Notícias. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Venha conhecer o Cicobi Metalcred. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em três lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira. Você já conhece o Cicard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Cicard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. Cicard. Tudo por você. Fale com a Cicard. Watts 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações? Entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio às 7 da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio. Apoio. JVN Aço. Ener3. Soluções inteligentes. E SEBRAE. A força do empreendedorismo brasileiro. Realização. Influx Escola de Idiomas. E... Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Agora às 7 horas e 26 minutos, vamos falar aqui dessa novidade aí. Você já conhece o Simcard. Esse é um cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local. É o cartão do servidor municipal. E com o Simcard, você tem muitos benefícios. Aliás, o Simcard não tem taxa, não tem mensalidade, não tem anuidade e, que é legal, tem até 45 dias para pagar. As compras são parceladas, sem juros e ele é aceito em vários segmentos do comércio. Tem uma ampla rede credenciada e tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Simcard é tudo por você. Fale com o Simcard. O WhatsApp está na tela aí. Eu vou dizer para você, 67998686278. Ana? 7h27 agora, 7h27. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Maio Amarelo. Vamos falar das ações voltadas para o trânsito em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, porque agora a gente fala a respeito de dois atletas de Três Lagoas que foram destaques em um torneio de natação no interior paulista. Agora os dois se preparam para as competições estaduais. A reportagem é do Israel Espíndola. Samuel Hiroaki Barbosa Curiama, de 10 anos, e Rafael Rufino, de 7 anos. Cada um conquistou medalhas no torneio regional de natação disputado na cidade de Votuporanga, interior paulista. As duas crianças, melhor dizendo, os dois atletas, fazem parte do projeto esportivo de natação em Três Lagoas. Samuel Hiroaki conquistou duas medalhas de ouro, uma nos 50 metros livre e outra nos 50 metros borboleta. Já o Rafael Rufino também conquistou duas medalhas, de prata nos 50 metros nado livre e 50 nado peito. Os dois jovens atletas estão há pouco mais de um ano treinando e vêm se destacando em competições, como explica o técnico Rustem Leal. Ainda não é um nível técnico alto, eles ainda têm uma final do campeonato que junta todas as cidades, mas o que eles fizeram agora é reunir bastante cidades com um nome forte na natação, como Prudente, Arasatuba, Andradina, e eles foram muito bem. O Samuel pegando duas medalhas de ouro e o Rafael duas medalhas de prata. É um futuro brilhante. A competição no interior paulista serviu apenas como termômetro, porque a meta mesmo é o campeonato estadual sumatogrossense de natação, onde o nível técnico é bem mais difícil, mas as crianças estão preparadas para encarar essa parada. Para as crianças nessa idade, as competições não passam de uma diversão. Não é mesmo o Samuel Hiroaki, medalhista de ouro? Eu achei divertido e dá para ver um montão de pessoas nadando e fazendo um montão de provas diferentes. Já o Rafael é mais tímido. Ele comentou que a bateria foi muito difícil. Mesmo assim, ele se sente orgulhoso pelas duas medalhas de prata. A natação é o esporte mais completo por exercitar todos os músculos e ajuda no sistema respiratório. Para as crianças, a natação serve como uma atividade extra complementar. Mas depois de tanto se destacarem, os dois querem mesmo se tornar profissionais. Para o pai do Samuel, todo orgulhoso do filho, o que não vai faltar é apoio. A emoção é grande demais. É uma coisa que a gente, mesmo que a gente também foi atleta de futebol, final de semana, nos campeonatos, uma emoção que a gente não conseguiu viver ainda é acompanhar o filho numa competição como essa. Feliz? Muito feliz, isso, bastante. O mesmo se aplica para a família do Rafael Rufino. A mãe é só orgulho do filho. Mesmo sabendo que o caminho de um atleta profissional é difícil, ela estará presente para dar todo o suporte. É difícil, aí é um misto de emoção com orgulho, né? Que a gente gosta, apoia o esporte, sempre apoiamos, né? Para que tenha também uma ocupação que faça algo de bom para ele também. Um incentivo, né? Que seja alguém melhor. Então, a gente apoia, a gente gosta e vamos para frente, né, Rafael? Até ser o melhor. Agora são 7 horas e 32 minutos. 7h32, a gente fala agora a respeito de trânsito, sobre o Maio Amarelo. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Carol Feliciano, ela que é coordenadora do setor de educação no trânsito do Departamento Municipal de Trânsito, está acompanhada do André Kaminski, ele que é técnico da empresa Piracicabana, são os nossos entrevistados do dia, para a gente falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo. Carol, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, Ana. André, bom dia também, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui participando dessa matéria sobre trânsito. Certo. Carol, Maio Amarelo é o mês voltado para o trânsito, a gente acabou de sair de abril, né, do mês de abril, que a gente falou também bastante sobre o trânsito. Só que o Maio é uma campanha nacional. Na verdade, em alguns outros países ela também existe, esse movimento que é o Maio Amarelo, que veio desde 2014 para mudar aí como a pessoa pode enxergar o trânsito. Acontece que foi em maio que teve uma reunião na ONU, e o nosso país levou para eles essa informação sobre as mortes, né, os acidentados, lesionados e vitimados gravemente no trânsito. Então descobriu-se que no trânsito matavam muito mais pessoas. A partir disso, o movimento se tornou, tomou mais força, né, e desde 2014 Três Lagoas também trabalha em prol do movimento Maio Amarelo. E o que vocês prepararam para Três Lagoas nesse mês de maio, Carol? Bom, a gente veio de uma campanha grande também, que foi a Semana Municipal de Trânsito, foi a 18ª, né, é importante falar isso também. E é muito bom contar com o apoio de vocês para poder estar divulgando essas informações novas. Nós teremos Blitz Educativa, palestras dessa vez voltadas para a parte empresarial. Nós viemos lá do Volta às Aulas, né, da Semana Municipal, onde a gente já tomou mais da questão escolar dos alunos, das crianças, dos menorzinhos também. Então agora, nesse mês de maio, a gente vai estar focando na empresa e no público em geral. A exemplo, né, o André está me acompanhando hoje aqui justamente porque a empresa dele solicitou uma campanha diferenciada para esse mês. E é a primeira vez que a gente está conseguindo fazer um evento maior, que vai ser dia 8, quarta-feira, na Feira Noturna, a partir das 6 da tarde, das 18 horas. Você que está passando pela feira, que vai passar por lá, vá nos prestigiar. A gente vai ter um evento grande lá envolvendo o poder público e a sociedade civil, além das empresas também. André, por que a empresa decidiu buscar esse apoio, esse auxílio do departamento, enfim, para essa campanha do Maio Amarelo? Bom dia. Nós sempre fazemos nossos eventos. Nossos eventos, nós fazemos uma cerimônia de abertura, né, conforme o Simpório Nacional faz, né, sempre espelhamos no Maio Amarelo. E nós chegamos no nível que eu falei assim, precisamos melhorar, ser mais profissionais nessa parte do Maio Amarelo, né. Nós ficamos muito, as empresas ficam muito voltadas para os seus funcionários, né, preparando os funcionários, né, hoje o nível de cultura de segurança das empresas, questão dos funcionários, é nível adulto, né, de conhecimento. A sociedade, a gente vê o tanto de morte que nós temos, ela já não tem essa cultura igual um profissional, um motorista profissional, né. Ele tem uma cultura mais baixa, né, são crianças ainda vendo assim no trânsito. Não todos, né, mas uma boa parte é, né, a gente vê os números de mortes no trânsito. Então, eu tentei buscar, né, o sentido do movimento Maio Amarelo era para nós desenvolver essa cultura de segurança com a sociedade, para a gente tentar diminuir as mortes, né, que temos no trânsito, né. Então, assim, o movimento Maio Amarelo, igual a Carol comentou, ele foi criado, né, oitava causa maior que mata pessoas no mundo, né, ele foi criado com o intuito de unir o setor público e o setor privado, né, para fazer ações para a sociedade, para desenvolver justamente essa cultura de segurança, né. Então, uma sociedade que tem uma cultura legal de segurança, ela tem um número baixo de acidentes, né, e mortes no trânsito. E aqui é muito agressivo o nosso trânsito. Eu pegando esse intuito, né, fazíamos bastante para os nossos motoristas, e eu falei assim, vamos fazer o conforme é, né, eu tenho um conhecimento legal que eu trabalho na área das empresas, né, então eu falei assim, esse ano eu quero unir mesmo e fazer o intuito do movimento, unir o setor público e o setor privado. Aí, chamei a Carol, né, que conhecia já a Carol, e fizemos a... Passei minha ideia, falei, Carol, eu quero fazer uma cerimônia de abertura, né, nesse ano, igual eu faço na Piracicabana, vamos fazer para a sociedade, eu quero fazer o que você acha, né. Passei minha ideia, a Carol super apoiou, né, falou, não, vamos marcar uma reunião, a Oriente fazia dessa forma, assim, assim, marcamos a reunião, né, chamamos o setor público e o setor privado, fizemos duas reuniões antes de ter esse evento, aí fui direcionado para o Moraes, né, vou mandar até um abraço para o Moraes, que, nossa, quando eu apresentei para ele a ideia, ele super enganjou, falou, não, André, estamos juntos, a prefeitura está junto, vou estar apoiando aí tudo o que você precisar. Só faço todos os telefones e falou assim, entre em contato com o pessoal e faz acontecer aí, né. Aí entramos, fizemos nossas reuniões, deu tudo certo, eu tinha vontade de ser igual, assim, o Universidade da Cidade, né, esse evento, que tem a banda Cristo Redentor, que toca, né, ter desfile de veículos, né, dos grupos na cidade, né, a ideia é essa, futuramente, né, aí nesse ano nós conseguimos, a banda Cristo Redentor, ela vai estar fazendo uma participação especial na abertura, conseguimos os carros antigos, para estar tendo exposição no dia do evento, tivemos a entidade, o Sete Senat está apoiando, né, eles vão estar lá com o serviço de saúde, né, e bem-estar do trabalhador, teremos grupos dos bicicleteiros, né, o pessoal da bicicleta vai estar lá participando, teremos palestrante, vai ser grande. Então vai ser um evento bem grande mesmo, que vocês conseguiram o apoio do Poder Público, né, os dois, a iniciativa privada e o Poder Público, para fazer aí um evento bacana, para conscientizar as pessoas a respeito de se respeitar as leis de trânsito, e a gente tem visto, né, Carol, que o Departamento de Trânsito faz constantemente campanhas, enfim, conforme você mesmo falou, nós saímos do mês passado com a Semana Municipal de Trânsito, muitas campanhas têm acontecido em Três Lagoas, vocês estão nas ruas diretamente entregando panfletos, só que ainda assim, infelizmente, muitos acidentes de trânsito têm sido registrados em Três Lagoas. Isso se deve aqui, Carol, apesar de tantas campanhas educativas, o que está faltando para a gente conseguir reduzir esses acidentes de trânsito? Bom, se vocês repararem, a maioria dos acidentes acontecem em ruas bem sinalizadas e pavimentadas, né, Três Lagoas tem todas as vias bem sinalizadas, a nossa equipe de sinalização, ela funciona realmente, né, mas infelizmente, por causa da imprudência, da imperícia ou da negligência, acabam acontecendo os acidentes, né, os sinistros de trânsito. A gente está pegando muitas pessoas, infelizmente, que não têm a CNH conduzindo. Isso é preocupante, né, porque eu, você, a gente que tem essa habilitação pessoal, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, sabe que não é fácil, não é do dia para a noite que se aprende a conduzir um veículo, né, tem toda uma responsabilidade também por trás disso, é feito várias provas, né, teste psicotécnico e tudo mais. Não é simplesmente pegar o veículo, subir em cima e falar, ah, eu sou apto, não é assim. Então, se a gente for muito mais prudente, Três Lagoas vai conseguir reduzir os índices estatísticos de acidentes, de acidentes graves, porque o que a gente não quer é que o pessoal se lesione no trânsito. O trânsito veio para facilitar a nossa vida, né, está aí os novos veículos, que foi a nossa última campanha, que o prefeito Guerreiro pediu para a gente estar focando, né, as bicicletas, bicicletas elétricas, os novos veículos que estão circulando aqui em Três Lagoas, né. Está para facilitar a nossa vida. Só que, infelizmente, por conta da negligência, né, às vezes a pessoa acha que vai dar tempo, ou a minha pressa é a que vale, né. Então, se está, é o que eu costumo falar quando a gente dá palestra para adultos, se está vermelho para você no semáforo, que é uma das principais infrações aqui em Três Lagoas, é o avanço desse sinal vermelho, se está vermelho para você, porque está verde para outra pessoa. E ainda acabam acontecendo acidentes nessas vias, assim, porque, para você ver, tem a sinalização, que é o semáforo, né, tem o asfalto, que é o que faz a mobilidade funcionar melhor, e acontecem os acidentes. Então, o pessoal precisa, sim, aprender a respeitar a sua vida e a vida do próximo. Esse ano, a gente está com a campanha que o CONTRAN estabeleceu, né, A Paz no Trânsito Começa por Você. Então, é que a gente está perguntando para as pessoas, o que você fez hoje pela Paz no Trânsito? E é uma coisa simples, é só fazer o básico. Por exemplo, né, eu uso o cinto de segurança. Hoje, a exemplo, eu também usei. Eu estou promovendo a Paz no Trânsito, porque caso aconteça algum sinistro, o meu corpo vai estar preparado ali, vai estar mais seguro, né, A gente nunca sabe quando pode acontecer um acidente. Três Lagoas, infelizmente, teve alguns capotamentos ano passado, né, a gente já perdeu pessoas pela falta do uso do cinto de segurança. Então, a gente sabe que é uma invenção que está aí, se eu não me engano, está desde 97, obrigatório, 94 e 97. Agora eu estou meio esquecidinha da legislação. Mas faz tanto tempo que o cinto de segurança é obrigatório e está entre as cinco infrações mais comuns aqui na cidade, entre os condutores. E é uma coisa simples, né, gente? Que está ali, não vai gastar o veículo, não gasta bateria, não gasta gasolina, é só puxar o cinto e colocar ele corretamente. Pois é, Carol, e quando você coloca Paz no Trânsito, a gente recebe aqui diariamente, né, quando a gente aborda esse assunto sobre o trânsito, as pessoas comentam, Ah, hoje uma pessoa estava na contramão, eu chamei a atenção, a pessoa, ela xinga a gente no trânsito, quando você, as pessoas furam o sinal, você vai chamar a atenção das pessoas, elas são ásperas, são grossas. E aí que é muito importante esse tema Paz no Trânsito, justamente por isso, porque a gente vê brigas, inclusive, no trânsito, porque uma pessoa vai chamar a atenção da outra, a outra acha ruim, né? É, infelizmente esse, a gente fala assim, a pessoa parece que tem um reino umbigo, né? Só a verdade dele é absoluta. Mas não, a legislação de trânsito está aí, o código de trânsito é bem antigo, né? A gente sabe que com esses veículos novos, adaptações são necessárias, há exemplo da lei dos novos ciclos elétricos e bicicletas elétricas também. Mas a base é sempre a mesma, a cordialidade e o respeito à vida, que é a função básica do agente de trânsito, né? É o respeito à vida, ele está ali para preservar a vida, para lembrar você o quão importante a sua vida, utilizando corretamente o cinto de segurança, né? Colocando a criança no dispositivo de retenção, que foi uma das campanhas que a gente mais bateu nesse sentido de preservar vidas, né? No começo de ano. Então, o nosso departamento, a prefeitura em si, de forma geral, ela faz, ela trabalha em prol do trânsito seguro. O que precisa também é cada um de nós fazer a sua parte. É, porque não tem como os agentes estarem 24 horas, os policiais nas ruas, né? Enfim, é de cada um mesmo, é preciso haver essa conscientização. E a gente tem visto aí pessoas morrendo, pessoas com sequelas, né? Pessoas hospitalizadas por conta de acidentes de trânsito, porque uma pessoa não respeitou a preferencial, não respeitou a sinalização, e a gente sabe o quanto que é difícil para uma pessoa que fica aí numa cama com a perna engessada, enfim, fraturadas, despesa que isso ocasiona para toda a família, todo um transtorno, porque infelizmente as pessoas não respeitam as leis de trânsito. Não é questão da sinalização, é o que você colocou. Três Lagos é uma cidade bem sinalizada, tem placas de pares praticamente em todos os lugares. O problema é que tem gente que não respeita, né? Sim, e chegou novas sinalizações. A gente está trocando também, que algumas, por causa do nosso sol abençoado, né? Um sol fresquinho. Às vezes as placas acabam ali se deteriorando, e o Flávio fez um pedido de licitação de placas novas, que já chegaram. Então, em breve, Três Lagos vai estar com umas placas bem mais novinhas, assim. A questão da placa do idoso, que mudou agora, né? Não é mais aquele senhorzinho de bengalinha, é uma pessoa reta, assim, escrito 60 a mais. Então, a gente está investindo em segurança viária. O que precisa também é que todo mundo ponha a mão na consciência e faça, né? Como a professora Criosa sempre disse, né? Ela ficou muito tempo ali na frente, na direção ali do departamento. É fazer o certo, porque é certo. Inclusive, um beijo para ela. A minha mestra, né? Aprendi muito com ela. Esse ano, eu faço 10 anos de departamento. Então, são 10 anos trabalhando ali, uso correto da faixa de pedestres, né? Utilizar o cinto de segurança, não falar ao celular enquanto dirige, que também é uma das principais infrações dos condutores que passam por aqui, por Teres Lagoas. E a população, às vezes, parece que funciona, às vezes não, né? Infelizmente, tem gente que só lembra de fazer o certo com a figura do policial militar ali presente ou do agente de trânsito. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa se conscientize, né? Seja ela a paz e a responsabilidade, o respeito que ela quer do outro, né? Tem que começar pela gente. Carol, assim como a empresa Piracicabana, que solicitou o apoio de vocês, outras empresas que quiserem também, enfim, apoio para palestras, eventos, panfletos, materiais, elas podem entrar em contato com vocês? Sim, pode estar procurando a gente lá no departamento de trânsito. A gente faz uma reunião para adequar a realidade da empresa, né? Teve uma empresa de transportes que estava com um problema com a pessoa sair da casa dela para chegar na empresa. Na empresa em si, no transporte e tudo mais, não tinha problema. O problema era esse trajeto. Então, a gente focou, fez uma palestra diferenciada para atender essa questão de se programar, né? De sair um pouquinho mais cedo de casa, demos algumas dicas de segurança. Então, você que quer trazer um diferencial para a sua empresa, né? Não só para a sua empresa, para o seu grupo, o seu projeto. A gente dá palestras, Ana, para todas as idades, né? E tudo é focado no que realmente precisa ser mudado ali no comportamento positivo. Isso é muito bom. A gente tem visto aí o departamento trabalhando bastante, muitas campanhas. Não dá para falar que não tem campanhas educativas, porque tem. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês nas ruas. É uma questão da conscientização mesmo de cada um. E a gente chama a atenção dos nossos ouvintes. Você que está na audiência, acompanhando pela TV, pela rádio, pelas redes sociais, que toque no teu coração, né? Pare no sinal. Está fechado? Pare. Respeita preferencial. Dê seta. Use o cinto de segurança. Não falha o celular. Não exceda na velocidade. É cada um fazendo a sua parte. Assim a gente vai conseguir evitar os acidentes de trânsito. Quero agradecer, Carol, o André, pela participação. E o espaço está sempre aberto para vocês, viu? Muito obrigada. E chamar mais uma vez, reforçar o convite, dia 8, às 18 horas, lá na frente, na feira noturna, a gente vai estar lá com um big evento de educação viada. Estão todos convidados. Obrigada. Obrigada, viu, André? Obrigado. Também fazer um chamativo, reforçar aqui da Carol. Sociedade, vamos se enganjar aí no Movimento Mais Amarelo. É um movimento voluntário para vocês. Quem quiser participar, vá no dia, participe, né? Divulgue nas suas redes sociais a data do evento, que vai ser na próxima quarta-feira. Vai ajudar bastante. Vamos desenvolver uma cultura melhor de segurança para os nossos cidadãos três lagoenses. E quem for de amarelo vai ganhar um brinde especial lá. É, olha que legal, que bacana aí, Tató. Já marca aí, vamos de amarelo lá prestigiar. Muito bacana, gente. Fica o convite, então, na próxima quarta-feira. Tem feira noturna, você vai à feira, já aproveita e dá uma passadinha ali no evento. Vamos ajudar a divulgar cada vez mais essas campanhas para a gente reduzir esses acidentes de trânsito. Porque esse ano já foram quantos acidentes, Carol? Fatais, infelizmente, cinco. Cinco mortos já, tá vendo, gente? O ano passado, 17 pessoas morreram no trânsito de três lagoas. A gente não quer mais continuar falando desses dados tão negativos, né, Carol? Então, é cada um fazendo a sua parte. Obrigada, viu, meninos? Bom trabalho para vocês. 7h49, vamos ao intervalinho? Então, aí a gente já volta com mais informações. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Orinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas. Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Venha conhecer o Cicobi Metalcred. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito, inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017. E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764. E faça mais que uma escolha financeira. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio, JVN Aço, Ener3, soluções inteligentes. E SEBRAE, a força do empreendedorismo brasileiro. Realização, Influx Escola de Idiomas e... Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7h53 agora. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Padre Silvio Roberto. Ele que vai falar com a gente agora a respeito das festividades em comemoração ao dia de Nossa Senhora de Fátima. Padre, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a você do RCN Notícias. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Padre, quando que vai acontecer essa festa? Fala pra gente um pouquinho da programação. O que que está previsto em comemoração ao dia de Nossa Senhora de Fátima? Ana, sempre ao redor de qualquer santo que nós fazemos homenagem, nós ali rezamos, sempre há uma expectativa imensa. E nós temos, neste ano, nós teremos o porco no rolete para deliciarmos assim ao redor de famílias maravilhosas. Será no dia 19 de maio, esse almoço maravilhoso. Será no mesmo espaço onde nós fizemos o almoço de São José. Agora, para celebrarmos a nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, nós teremos aí a novena dedicada à Nossa Senhora de Fátima. E nos três dias que antecede a festa, o trido em honra Nossa Senhora de Fátima, lá na Vila Piloto também. A novena começa quando? Já começou. Já começou. Já começou no dia primeiro. E nós vamos, desde já... E você fala, mas dá 13 dias, né? Mas é toda a preparação, todo o envolvimento que nós temos Temos em honra Nossa Senhora de Fátima e agora nós fazemos, né? Todos os dias essas homenagens. Um dia é o dia das mães que a gente faz a celebração voltadas para as mães, com as crianças, para as famílias e aí sucessivamente. Onde que fica a paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Três Lagoas? Não a paróquia, né? Mas a igreja de Nossa Senhora de Fátima, ela fica na Vila Piloto, tá? E diga-se de passagem, isso aí não é apenas um lápis, Ana, porque no passado já foi paróquia, tá? Há tempos passados, quando estava ainda construindo a barragem, era uma paróquia Nossa Senhora de Fátima. E depois, com a construção da barragem de Jupiá, aí ela foi destituída. Antes pertencia, inclusive, a Jales. Olha só que bonito, né? Como que a história vai justamente assim nos presenteando, né? Então, a igreja Nossa Senhora de Fátima, ela fica na Vila Piloto. Lá na Vila Piloto, quem tem o hábito de circular por ali, vê como que um formato de pizza. É até engraçado, porque muitas pessoas se perdem ali, né? Então, no círculo menor, bem no meio mesmo, no centro do bairro, fica a igreja Nossa Senhora de Fátima. As missas acontecem quando ali? Todos os domingos, 17h45. Só domingos só? Mas a festa não vai acontecer lá, vai acontecer na outra... Até porque ali, como eu mencionei, é o círculo menor e não tem espaço para uma festividade, uma magnitude desta. Então, o evento será lá no espaço da igreja São José Esposo de Maria, que fica ali na Ranufo Marques Leal com a Bruno Garcia. E quem quiser adquirir o convite, como que faz? Ah, sim. Tem várias pessoas que estão vendendo, de modo especial as equipes, né? Que estão gestoras por este evento. E você pode adquirir no valor de 250 reais a mesa. Então, quatro pessoas saboreando um porco no rolete. Vocês não vendem individual? Não, mano. Porque nós já fizemos uma experiência de vender individual e não deu muito certo. Então, nós vendemos a mesa. Ah, poxa, é só eu e o meu esposo, né? Ou vice-versa, ou eu e o meu filho. Juntamente, certamente, você tem ali um amigo, né? Uma amiga, alguém próximo que pode compartilhar essa mesa. Então, nós vendemos a mesa. Chama-se mesa casada, né? Vamos dizer assim. E chegou, vai se achegando ali a um lugar melhor para que você possa estar bem, enfim, confortável. E ali você pode... E o que vocês pretendem fazer com o recurso arrecadado, padre? Isso, nós teremos este ano ainda... Olha só como que este ano Deus nos presenteia de uma forma maravilhosa. Nós teremos uma ordenação presbiteral do diácono João Marcos de Almeida Molina. E a renda é justamente para que nós possamos reformar a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Ela precisa de uma atenção, de uns cuidados. É realmente, assim, bom para este evento, né? Não só para este evento, mas para todo o evento que nós ali, nós celebramos. Maravilha. Você que é católico, você que gosta de participar dessas festividades, que não é também, mas queira comer porco no rolete, dia 19 de maio, os convites já estão à venda. É só vocês entrarem em contato com o pessoal da Igreja para mais informações. Tem várias pessoas já vendendo aí os convites. E o evento, então, dia 19. Se você quiser participar das demais festividades também, já teve início a novena, fica aí o convite, então, para que as pessoas participem das comemorações em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Obrigada, viu, padre, pela presença. Tudo de bom. Felicidades. Tá aí, a gente conversou com o padre Silvio Roberto, né? Falando da programação em alusão ao dia de Nossa Senhora de Fátima. 7 horas e 58 minutos agora. 7 horas e 58 minutos. Antônio Luiz. Agora é hora da gente fazer também o sorteio aqui dos quatro convites para o evento Café com Negócios, né? Que vai acontecer agora em maio também. É um evento muito bacana e várias pessoas participaram. Dia 15, né, Totó? Isso. E várias pessoas participaram, mandaram o recadinho através do 3509-7500. Vamos saber quem foi o sortudo ou a sortuda. É dois sorteios, né, Totó? São dois sorteios. Cada um leva dois convites, né? Dois convites. Dois convites aqui, saindo para o 8926. 8926 é Antônio Alves de Paula, acaba de ganhar. E também dois convites. Deixa eu ver aqui o outro que acabamos de fazer o sorteio aqui. É muito, né? Tu dá muito recadinho. Mais dois convites para... Vamos lá. Eita, internet, me ajuda nesse momento aqui. Ah, vamos lá. Mais dois convites para o telefone 8692, que é a Olaí Alves. Então, Olaí Alves e Antônio Alves... Dois nomes. Não sei se são parentes, né? Mas ganharam. Um deles ganhou um par de convites para participar do Café com Negócio, que acontece agora, dia 15, no Papilom Bifé. Maravilha. E na próxima semana, a gente continua fazendo mais sorteios, viu, gente? Só vocês ficarem sintonizados aqui no RCN Notícias, tá bom? E oito horas em pontos. Nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo pela tua audiência. Muito obrigada pela tua participação. Para você que tirou um tempinho ao longo da semana para sintonizar aqui o RCN Notícias. Muito obrigada pelo carinho. A gente volta na segunda, às seis e trinta, e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você e um excelente fim de semana. Juízo! RCN Notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cicliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Introducion lulen poni foros Beber Beber Apoio Super Ab璃 To I Estoque ары